Fala galera do canal It's Only Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês mais um episódio da série Do Pior ou Melhor ou seja, onde eu estabeleço aqui o ranking da discografia de uma determinada banda já fiz alguns vídeos aí a esse respeito, já faz um bom tempo que eu não gravo normalmente eu espero completar uma discografia ou pelo menos uma fase considerável da banda que eu gosto aqui pra fazer esse vídeo vou estar deixando a playlist completa aí pra vocês pra que vocês possam acompanhar caso não tenham visto já fiz os Rolling Stones completa, Led Zeppelin completo já fiz também sobre o Black Sabbath com o Ozzy o Iron Maiden dos anos 80, o Van Halen completo, o Roxy Music completo enfim, então já fiz alguns rankings aí a ideia desse vídeo nunca é que seja a minha ideia, a minha opinião a respeito desses álbuns o meu veredito, algo aí a ser tomado como verdade absoluta na verdade discutir a respeito da discografia dessas bandas normalmente eu tenho muita dificuldade em fazer por se tratar de bandas que eu gosto muito então muitas vezes com uma discografia curta como a da banda de hoje que eu iria apresentar pra vocês com seis discos, muitas vezes a diferença do primeiro pro sexto é mínima é de meio ponto do primeiro para o último mas eu tô tentando aqui estabelecer essa ordem de acordo com aquilo que eu gosto aquele álbum que mais significa pra mim, que eu mais escuto, enfim então estabeleço aqui alguns critérios que no final das contas fazem jus ao meu gosto pessoal então se você pensa diferente de mim, sem problema nenhum depois você vai nos comentários aí e coloca qual que seria a sua ordem, tá? então pra hoje eu irei fazer aqui a discografia do Daily Straits já que recentemente eu completei, peguei o último disco que me faltava uma discografia curta assim, com apenas seis álbuns de estúdio e agora eu tenho como mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e ir fazendo o meu ranking do sexto colocado até o primeiro então antes de começar, caso você não seja inscrito no canal deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações pra receber as novidades também siga a página no Instagram, it's all in rock and roll yt, tudo junto tá sempre aí na descrição do vídeo pra estar por dentro das novidades e curtir também os conteúdos que eu posto por lá deixe o seu like se você gostar do vídeo, é claro, porque é muito importante na divulgação não vai te custar nada, nenhum tempo, nenhum esforço e ajuda bastante o canal e principalmente deixe o seu comentário aí pra que a gente possa discutir esses temas, esse assunto essa é que é a parte legal, é de estar envolvido com a comunidade de colecionadores de apreciadores aí de mídia física, de rock, de metal, enfim é essa ideia aqui que é a parte mais interessante em trazer esses conteúdos, tá? e também obrigado aos membros do canal, considere ser um também então sem mais delongas, Daily Straits é uma banda que esteve ativa ali entre 1978 até 1991 foi o período no qual a banda lançou seus seis álbuns de estúdio também lançou algumas coletâneas, alguns álbuns ao vivo que são muito importantes, muito bons mas eu vou estar abordando aqui apenas os discos de estúdio então ele teve ativo ali, principal líder, principal nome da banda sem dúvida nenhuma é o Mark Noffler, o guitarrista e vocalista da banda que se destaca muito pela sua forma peculiar de tocar, principalmente usando ali o polegar ao invés de palheta, enfim e tem uma forma única e facilmente reconhecível de tocar guitarra solos maravilhosos, enfim é um dos grandes nomes do instrumento mas a banda toda, todos os músicos que passaram pela banda são excepcionais, como por exemplo o baixista John Weasley que é incrível, se fala muito pouco a respeito dele o irmão do Mark Noffler também fez base na guitarra o Dave Noffler enfim, todo mundo que passou pela banda mandou muito bem e o Mark Noffler sempre esteve muito bem acompanhado de músicos interessantes a banda manteve mais ou menos a mesma identidade do início ao fim foi agregando elementos aí à sua discografia, ao seu som conforme eu vou dizer aqui pra vocês então pra começar, Dire Straits não tem disco ruim Dire Straits não tem disco razoável Dire Straits não tem disco bom é no mínimo muito bom pra cima então isso torna as coisas mais fáceis no sentido de que eu não vou precisar detonar nenhum disco aqui mas também torna as coisas difíceis no sentido de que estabelecer uma ordem é muito difícil inclusive eu deixo um aqui em último com dor no coração porque vai até, parece contraditório em relação a minha opinião em relação a ele por exemplo, aqui o meu último lugar é o que chegou por último na minha coleção o On Never Street de 1991 eu sou um grande defensor desse disco aqui tem muita gente que diz que é um disco bem abaixo do que o Dire Straits gravou eu não acho ele um disco bem abaixo e aí é que pode entrar a contradição ah, você tá colocando ele em último sim, estou colocando ele aqui em sexto lugar porque não tem jeito de estabelecer a ordem os outros são melhores mas como eu disse, não é uma lavada não é uma goleada pra cima do On Never Street eu acho que é um grande disco a banda estava parada depois de seis anos do Brother in Arms em 85 eles voltaram a gravar se reuniram, se reuniram pra uma turnê de despedida pra poder encerrar a banda e acho que gravaram um ótimo disco que tem aqui onze faixas e é um disco muito legal tem algumas faixas aqui que eu destaco como por exemplo, Colin Nelvis que é muito boa Heavy Feel a faixa título On Never Street é muito boa deixa eu ver o que mais nós temos aqui de bom The Buggy é uma música muito legal enfim, Fate to Black não confunda com a música do Metallica enfim, Heavy Feel é minha favorita aqui tem How Long também enfim, todas as músicas são muito legais acho que o Daily Straight se despede aqui dos estúdios de uma forma muito digna de uma forma muito bacana e acaba ficando em último aqui no meu ranking realmente porque os outros são muito, muito, muito acima da crítica mas esse álbum aqui ele com certeza não faz feio ele tá aí numa margem mínima em relação aos outros eu gosto muito dele inclusive acho que é um álbum que muita gente subestima talvez nem tenha dado tanta atenção a ele por ter saído por ter sucedido um álbum que é um sucesso absurdo que é o Brothers in Arms então talvez por isso ele tenha sido um pouco atrapalhado On Never Street sexto lugar pra mim na discografia do Daily Straight ou seja, então fica sendo o último e aí o quinto colocado pra mim vem o álbum de estreia lá de 1978 então olha só que interessante o sexto colocado é o último álbum de 91 e o quinto colocado é o primeiro de 78 então a gente vai ver que o miolo da banda ali é a parte do meio da discografia que é o que eu mais gosto é um grande disco é um disco ainda bastante cru é um rock'n'roll bem direto bem simples que o Daily Straight fazia ali ele ia aprimorar muito mais o som aqui por exemplo nós não temos ainda a presença de teclados instrumentos de sopro que foram surgindo depois ao longo dos álbuns enfim coisas mais construídas mais elaboradas aqui é um álbum mais direto mesmo mais cru mais rock'n'roll assim puro raiz que o Daily Straight colocou e é um álbum espetacular que tem nada mais nada menos do que a primeira versão de Sultans of Swing que é muito boa tem Water of Love que é sensacional a música de abertura Down to the Waterline é muito boa também Wild West End é excelente também então é um disco muito muito bom e que eu deixo aqui na quinta colocação embora eu goste bastante desse aspecto dele mais cru mais raiz mesmo rock'n'roll eu acho que os outros eles têm uma qualidade técnica superior a banda já estava acostumada com a questão da produção com o som que ela queria fazer então a banda amadureceu bastante depois desse disco aqui mas sem dúvida nenhuma é uma grande estreia fica aí na minha quinta colocação o Daily Straits Daily Straits auto-intitulado de 1978 aí a partir daqui fica muito difícil a margem realmente é mínima do primeiro para o quarto colocado acho que dependendo do período se eu gravar isso aqui daqui um mês daqui dois meses pode mudar mas enfim no momento nas últimas semanas eu sempre antes de gravar esse vídeo dou uma revisitada na discografia da banda que eu vou julgar então no momento dá para afirmar que essa é a colocação oficial mas é muito muito mínima a margem é mínima entre um e outro então eu abro aqui a quarta colocação com o Daily Straits Love Over Gold de 1982 esse disco aqui em termos de músicas é o que tem menos ele tem apenas cinco canções como vocês podem ver aqui então são elas Telegraph Road que é uma música espetacular uma obra-prima mesmo aqui para mim uma das grandes canções do Daily Straits Private Investigations Industrial Disease Love Over Gold It Never Rains a música menor aqui beira os seis minutos quase seis minutos e a maior tem 14 minutos de duração então é um álbum que dizem assim um álbum um pouco mais progressivo do Daily Straits claro que é um exagero dizer que é um álbum de rock progressivo mas é o mais perto que a banda já chegou algumas das faixas aqui tem várias mudanças de tempo de andamento de ritmo enfim então é bem interessante esse disco aqui bem peculiar é mais um disco que eu já coloquei inclusive em vídeos no canal dizendo que é subestimado e muita gente acaba deixando passar batido pela discografia da banda mas eu acho um grande álbum com grandes canções aqui não só no tamanho mas assim no impacto na qualidade técnica é o Daily Straits experimentando uma coisa diferente músicas um pouco mais progressivas um pouco mais longas um pouco mais cadenciadas e ficou muito legal o resultado então o quarto colocado aqui para mim é o Love Over Gold de 1982 e aí abrindo o top 3 medalha de bronze para mim esse que durante um bom tempo foi o meu disco favorito do Daily Straits talvez seja o disco favorito de muita gente eu estou falando aqui do grande clássico da obra-prima da banda maior sucesso comercial Brothers in Arms Brothers in Arms de 1985 esse disco aqui vendeu muito 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 mesmo milhões se não me engano mais de 30 40 milhões é um dos discos mais vendidos da história é um dos discos que são um exemplo em produção no CD a produção dele é incrível o som muito cristalino muito bom e as faixas aqui então dispensam apresentações são canções extremamente incríveis mesmo você vê que abre aqui com So Far Away na sequência tem Money For Nothing depois Walk Of Life Your Latest Trick Why Worry só até aqui essas 5 primeiras músicas são todas clássicas e ele ainda encerra com a belíssima com a clássica Brothers in Arms no meio disso tem canções um pouco menos populares mas que também são muito boas como por exemplo Ride Across The River enfim é um disco muito muito bacana mesmo é um disco um tanto longo tanto que ele teve que ser cortado algum pedaço das músicas para caber no LP e no CD nós temos aí a versão completa e que é excepcional um grande disco mesmo sem dúvida nenhuma só que no meu favoritismo para o meu gosto pessoal tem outros dois que eu acho que são mais regulares do início ao fim acho eles perfeitos mesmo impecáveis eu daria nota 10 para os dois primeiros que eu vou apresentar aqui para vocês e esse daqui eu dou um 9,75 então é um detalhezinho mesmo mas é uma obra-prima sem dúvida nenhum dos grandes discos da história da música da história do rock terceiro lugar Brothers in Arms de 1985 e aí em segundo lugar agora vão ser os dois que eu tenho em LP aqui para mostrar para vocês em segundo lugar está o Dire Straits que é o Miniquê que é o segundo disco da banda lá de 1979 tem essa capa bem legal toda azul e nós temos aí um envelope de carta aqui com uma paisagem é bem bacana esse conceito eu gosto muito dessa capa aqui diz incluindo Lady Writer porque é uma grande canção aqui uma das melhores desse disco sem dúvida nenhuma aqui está a banda ainda como quarteto ou seja ainda não tinha adicionado tecladistas embora tenha aqui uma coisa ou outra de teclado oficialmente a banda ainda não estava naquele momento de um som mais polido então aqui ainda tem um pouco daquela crueza do primeiro disco tem Mark Knopfler nos vocais de guitarra Dave Knopfler que é o irmão dele aqui na guitarra base temos o fantástico John Weasler no baixo que é excepcional e o Pick Withers na bateria que também é um músico extraordinário então maravilhoso aqui esse time que gravou esse disco é como eu disse em 1979 tem algumas grandes músicas aqui que merecem destaque abre com Supona Time do West era uma vez no West sensacional essa música cada acorde cada frase dentro dessa música é perfeita maravilhosa mesmo uma das melhores músicas do Die Straits uma grande abertura para o disco News é muito boa também a faixa Título Comunique Lady Writer que é um rock and roll muito bacana um riff de guitarra um solo de guitarra do Mark Knopfler impressionante é um dos meus favoritos tem também Porto Belo Belly que é muito boa Single Handed Sailor enfim músicas aqui que não se tornaram grandes hits com exceção aqui da Once Upon a Time The West Lady Writer eu acho que os outros para quem não é fã da banda até nem são tão conhecidas mas são músicas excepcionais e acima de tudo o álbum funciona muito bem do início ao fim passando por todas as faixas é por isso que eu me uniquei de 1979 é o meu segundo disco favorito aqui na discografia do Die Straits e em primeiro lugar primeiríssimo lugar você já deve saber qual que é é o álbum com a capa mais simples digamos assim mas talvez até sem graça mas é o Die Straits Making Moves de 1980 também tem aqui em LP tem esse papel aqui todo vermelho a capa toda vermelha aqui com a borda escrito o nome da banda e o Making Moves como se fosse pudesse retirar aqui de dentro de uma espécie de pasta alguma coisa do tipo é uma capa charmosa embora não seja bonita até porque é muito simples mas é uma ideia bem bacana e aqui o disco ele traz músicas incríveis também vou tirar esse daqui para mostrar para vocês o selo da Vertigo e esse LP aqui tem também várias canções muito muito legais como por exemplo Expresso Love é o Die Straits sempre com uma abertura fantástica nos seus discos Solid Rock que é uma das músicas que eu mais gosto também do Die Straits um Rock and Roll muito muito bom Les Boys que é uma música incrível também pouco falada do Die Straits que eu gosto muito e aqui só para falar os destaques tem Tunnel of Love que é um dos grandes clássicos da banda também dispensa apresentações Romeo and Juliet que é uma outra grande música também uma balada fantástica enfim todas as canções aqui são muito boas e assim como Cominique é um álbum que eu considero nota 10 ele ganha por um detalhe justamente porque quando eu quero escolher um um disco para escutar do Die Straits normalmente o primeiro que eu recorro é esse aqui então esse é o detalhe que faz realmente ele ficar em primeiro muito bom do início ao fim uma grande obra-prima Die Straits Making Moves de 1980 e aqui é um disco que já começa a incrementar mais elementos de teclados enfim com um tipo de som mais polido mais rebuscado e tal e é uma grande uma grande obra sem dúvida nenhuma então fica aí no meu primeiro lugar o Making Moves então para recapitular esse tópico Making Moves 1980 primeiro lugar medalha de ouro para ele aqui disco para mim nota 10 retocável em segundo lugar que eu meniquei de um ano antes 1979 fica aí com a medalha de prata esses são os dois que eu tenho aqui em LP nota 10 para mim também obra-prima isso aqui é uma obra-prima também dei 9.75 por um detalhe porque eu acho que em algum momento ali no meio por ser um disco mais longo ele pode cansar um pouquinho mas basicamente e também as músicas talvez já estejam muito batidas por serem muito populares mas também é um disco sensacional Brothers in Arms fica aí com a medalha de bronze em 85 de 1985 terceiro lugar em quarto lugar o Love Over Gold é o disco de 1982 em quinto lugar o álbum de estreia de 1978 o alto intitulado Dive Straits e em sexto e último lugar o último álbum lançado pela banda em 1991 o On Every Street que apesar de estar em último aqui como eu disse está por um detalhe porque é um descasso também o que dá para se concluir aqui dessa lista é claro que nós vamos divergir isso é normal às vezes dependendo até do período talvez eu venha assistir esse vídeo mais para frente se eu quiser deixa eu ver o que eu pensava a respeito Dive Straits naquela época talvez até eu fique bravo comigo e tente mudar as colocações aqui as listas são feitas para isso são feitas para gerar discussão mesmo eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham o que é certo aqui é uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que é uma discografia curta e perfeita o Dive Straits lançou seis grandes clássicos aqui por ser uma discografia curta eles não erraram na minha opinião em nada e todas as músicas aqui vale a pena passar por elas atenciosamente porque com certeza você vai ver um grande trabalho de rock'n'roll um começo mais cru mais direto um rock'n'roll mais raiz depois uma banda ficando mais elaborada passando por uma coisa progressiva até um último álbum um pouco mais comercial um pouco mais pop mas tudo isso com aqueles ingredientes com aquela marca registrada do Dive Straits e do Mark Knopfler que é o grande líder da banda então recomendo que vocês escutem aí e deixem aí nos comentários o ranking de vocês hoje como que você ranqueia se você concorda comigo que todos alguns são bons são ruins o que você acha a respeito de cada um deles individualmente vamos tirar aí trocar essa ideia aí nos comentários entre nós então obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado se inscrever caso não seja inscrito e seguir a página lá no Instagram valeu e até a próxima tchau